Olá pra você que nos acompanha, noite desta terça-feira, dia 9 de março de 2021 e com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados no estado de São Paulo, o governo paulista avalia anunciar nesta semana, ao que tudo indica na coletiva desta quarta, uma nova fase no plano São Paulo, a fase roxa, que seria ainda mais restritiva do que a fase vermelha. Na roxa, por exemplo, mesmo serviços essenciais, como postos de combustível, padaria e supermercados, teriam restrições de horário, por exemplo, não poderiam funcionar à noite. Outro item que é estudado nesta fase roxa, que pode ser anunciada nesta quarta, é a suspensão do campeonato paulista de futebol e, claro, dos demais torneios. E, se for confirmada, esta fase começaria já neste final de semana do mês de março, como forma de tentar brecar a transmissão da Covid-19. Daqui a pouco, mais informações. Repórter Leandro Amaral.